Vou botar a nota aqui? Vou botar a nota aqui A gente não tá Nossa Melhorou? Apaga Melhorou Bota aqui na mão Acho que o do chão vai ficar estranho Espera aí, a luz divina O momento vai me dar sombra, né? Deixa eu ver Deu em cima Se botar aqui Vamos dar nada aqui, pra lá Isso Vê ali, se vai dar sombra Dá um pouquinho Não Você acha que tem essa iluminação? Dá pra eu ver Eu acho Mas já atrapalha a cara? Assim dá? Deixa eu ver, fica ali É que os quadros eles tem iluminação Em cima Né? A iluminação dizia em cima Tinha que botar em cima Você acha que ficou melhor o trabalho pra você, cara? Não, tem extensão É que essa louca deu mais forte Ué, como é que ele não conseguiu entrar? Já tá na página do YouTube já Tem três pessoas Tem três pessoas Tem que estudar por aqui Tem três pessoas Ah, ficou muito claro Ficou muito claro É, deixa sem Deixa eu ver Ficou muito claro Deixa sem Ficou melhor sem luz mesmo Ficou melhor sem luz Sem luz dá pra enxergar Dá pra enxergar O eterno Mas é porque tem a coisa desligada ali Não, não é por isso Não? Te liga só a luz aí Não, não é não Ai, dá pra enxergar direitinho Melhor que essa aqui apagada Mas aí eu vou Melhor que essa daqui apagada Melhor que essa daqui apagada, eu acho Olha aqui Apaga tudo aí É, tá bom Dá pra enxergar Tá, beleza O João já mandou um boiço Tem que ser que a camisa Efeitos João já mandou pergunta Já Oi Oi Tudo bom, João? Eu faço Devocional Beleza Podia, talvez Vencer na área A luz devocional Mais do segundo quadro Você acha melhor Que faz isso? Porque ela já está pegando Uma parte no quadro No quadro Tá bom Você acha Vai ficar bom? Eu acho que é melhor Assim Mas acho que tá bom, João Olha aqui Dá pra Fala um bastante Fala um bastante Fala um microfone E teste de som Um, dois Teste de som Alô, som Testando som Um, dois Testando som Jesus É o Senhor Aleluia Na hora que você for começar Você fala pra eles Te mandar perguntas Pelo grupo Porque senão Eu tenho que deixar aberto Acho que tem um grupo Melhor Mas será que é Em manhã alto? Qualquer coisa Melhor abrir seu WhatsApp Lá atrás Então Pode ser Lá no computador Pode botar até No Projetado ali É, pode ser Projeto O WhatsApp Boa noite Queridos irmãos Vocês que estão Hoje online Conosco Sejam muito bem-vindos Ao nosso canal E nós vamos dar início Agora Nosso Discipulado Né? Vocês viram um pouquinho Aí Dos nossos bastidores Aqui Porque a gente estava Ajustando as coisas Aqui E Aí vocês viram um pouquinho Dessa preparação A gente está pensando um pouco Na iluminação Para ver se vocês conseguem Enxergar o quadro Bem legal aí Tá bom? Você que quiser Muita pergunta Você pode mandar Pelo WhatsApp Tá? Você que é do grupo Você que está no grupo Discipulado Mande sua pergunta Dentro do grupo Isso Não entendi Ah tá É Vocês podem mandar Pergunta em áudio Também Tá bom? Pode ser escrito Ou áudio Acho que pode ser os dois Né? Pode ser os dois Projeta aqui Se conseguiu projetar Beleza Então vai ser projetado Aqui atrás de mim A nossa página Lá Nosso O nosso grupo Né? Discipulado E você pode participar Perguntando aí Pega leve Nas perguntas Irmãos Pega leve Nas perguntas Estamos aqui Para responder Naquilo que for possível Tá? Mas sejam bem-vindos É um prazer Estarmos juntos Seria um prazer Maior Se nós estivéssemos Juntos Aqui, né? É Poder nos abraçar E apertar a mão Mas Aprove Deus Ser dessa forma Vamos orar Vamos orar ao Senhor Feche seus olhos Curve a sua cabeça Nós vamos falar com Deus Em oração Senhor, nós te agradecemos Pelo privilégio Que temos de mais um dia Na tua presença Te pedimos por esse Discipulado Pai, onde estaremos Estaremos juntos Juntos aqui Pai Participando desse momento De troca De experiências É um momento De aprendizado Não só Para os Discipulandos Mas também Para mim Ó Deus Te peço Que o Senhor Esteja nos abençoando Fale o nosso coração Que a tua palavra Seja Poderosa Sempre Nas nossas vidas Para nos direcionar O caminho Que nós devemos andar Obrigado Obrigado Para aqueles Ó Deus Te agradecemos Que já estão conosco Online Assistindo Que a tua graça A tua bênção Estejam sobre essas vidas E é no nome de Jesus Que nós oramos E agradecemos Amém Pois bem Hoje nós vamos falar Um pouco Sobre O que a gente De uma certa forma Na semana passada A gente deu Uma breve pincelada Nós vamos falar Um pouco Sobre A queda Do homem Não sei se vocês estão Enxergando bem O quadro aqui Vou tentar escrever O maior possível Para que você possa Enxergar bem Aqui Então nós vamos falar Sobre a queda Sobre a queda Do homem E tem tudo a ver Com isso que nós estamos Vivendo aqui Da quarentena Meio que forçada Que a gente está vivendo Nesses tempos Difíceis Da nossa vida Então tem a ver Com a nossa Quarentena Também O texto que a gente Vai ler Então Gênesis Vamos abrir aí Abra sua Bíblia em casa No livro de Gênesis Para você que não sabe É o primeiro livro Da Bíblia Para você que ainda não sabe Fácil né O nome do livro Já diz tudo Gênesis Vamos fazer a leitura Não comereis Não comereis de toda a árvore Do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente Disse a mulher É certo Que não morrereis Porque Deus sabe Que no dia Em que dele comerdes Se vos abrirão Os olhos E como Deus Sereis conhecedores Do bem E do mal Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou-lhe Do fruto E comeu E deu também ao marido E ele comeu Abriram-se então Os olhos De ambos E percebendo Que estavam luz Cozeram folhas De figueira E fizeram cintas Para si Quando ouviram A voz do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Deus A um homem E lhe perguntou Onde estás Ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber Que estavas nu Comeste da árvore Que te De que te ordenei Que não comesses Então disse o homem A mulher Que me deste Por esposa Ela me deu Da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus A mulher Que isso Que fizeste Respondeu a mulher A serpente Me enganou E eu comi Então o Senhor Disse Senhor Deus Disse A serpente Visto que isso Fizeste Maldita és Entre todos Os animais Domésticos E o és Entre todos Os animais Selváticos Rastejarás Sobre o teu Ventre E comerás Pó Todos os dias Da tua vida Porém Em misade Entre ti E a mulher Entre a tua Descendência E o seu Descendente Este ferirá A cabeça E tu Me ferirás O calcanhar E a mulher Disse Multiplicarei Sobremóveis Sofrimentos Da tua Gravidez Em meio De dores Darás A luz Filhos O teu Desejo Será Para o teu Marido E ele Te governará E a Adão Disse Visto que Atendeste A voz De tua Mulher E comeste Da árvore Que eu te Ordenara Não comesses Maldita é a terra Por tua Causa Infatíveis Obterás Dela O sustento Durante os dias De tua vida Ela produzirá Também É cardos E agróleos E tu comerás A erva Do campo No suor Do teu rosto Comerás O teu pão Até que Tornes a terra Pois dela Foste formado Porque tu és Pó E ao pó Tornarás E deu O homem O nome De Eva A sua mulher Por ser a mãe De todos os seres humanos Fez o Senhor Deus Vestimenta De pés Para Adão E sua mulher E os vestiu Então disse o Senhor Deus Eis que o homem Se tornou Como um de nós Conhecedor do bem E do mal Assim Assim Que não estenda a mão E tome também Da árvore da vida E coma E vive eternamente O Senhor Deus O Senhor Deus Por isso Lançou fora Do jardim Do Éden Afim de Lavrar a terra De que fora tomado E expulsou o homem Colocou o querubim Já oriente Do jardim Do Éden E o refugio E o refugio De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore Da vida Amém Essa é a palavra Do Senhor Uma das coisas Que se pergunta Hoje E sempre É questionado Não só hoje Mas ao longo Da história Por exemplo Um grande filósofo No ano De 1775 Chamado Voltaire Ele diz A seguinte frase Se Deus É amor Por que Algumas coisas Ruins Acontecem Me lembro Também No 11 de setembro 2001 Quando as duas Torres Gêmeas Caíram lá Nos Estados Unidos Muitas pessoas Também Levantaram Esse questionamento Quando aconteceu Aquele tsunami Também ali Naqueles países Ali Mais principalmente Na Indonésia Naqueles países Ali próximos Da Indonésia A Indonésia Foi muito atingida Pelo tsunami Uma das perguntas Que foram feitas É E Deus Onde está Onde está Deus Se Deus É amor Por que Ele permite Todo esse sofrimento Por que Ele permite Que um tsunami Mate milhões De pessoas Ou milhares De pessoas Por que Ele permite Que o terremoto No Japão E em outros países Terremotos Violentos Que mataram Muita gente Por que Ele permitiu Que dia 6 de agosto De 1945 Fosse jogada Uma bomba Nuclear Em um discurso do professor Steven Pinker professor da Universidade Harvard ele disse o seguinte se estamos contando com Deus para fazer do mundo um lugar melhor provavelmente vamos fazer do mundo um lugar pior porque ele não está ouvindo e vimos isso mesmo ontem ele disse isso no dia 21 de fevereiro de 2018 na escola Marjorie Storner, Douglas na Flórida onde um atirador matou 17 e feriu 14 aonde Deus estava quando houve o massacre de Suzano, por exemplo aonde Deus estava quando houve o massacre naquela escola aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, em Realengo aonde que Deus está? será que Deus é injusto permitir que essas coisas aconteçam? o problema dessa pergunta aqui ela é feita de forma invertida a pergunta do sofrimento humano e das tragédias como hoje, por exemplo nós estamos vivendo aí praticamente trancafiados dentro das nossas casas por conta de um vírus e a gente não sabe às vezes até aonde isso tudo é verdade tudo muito confuso a gente não consegue aferir a gente acredita nas autoridades por exemplo, o Friburgo tem em alguns casos ainda não foram confirmados porque faltam aí os exames do laboratório enfim então temos um vírus aí que está assolando toda a humanidade está assolando todos os países e por que Deus permite que essas coisas aconteçam? então essa pergunta está invertida o problema não está em Deus o problema dessa pergunta é que essa pergunta ela foca em Deus mas o problema não está em Deus o problema está exatamente no homem por que? Gênesis capítulo 3 nós vimos agora há pouco fala sobre a queda e no texto de Gênesis você vê muito nitidamente que Deus dá ordem ao homem para que ele não coma de um fruto eu já disse aqui para vocês numa das nossas mensagens que existe um atributo humano um atributo divino, perdão que Deus não deu a nenhum ser humano existe um atributo que ele é incomunicado que ele só pertence a Deus que é saber todas as coisas então Deus não nos deu esse privilégio ou não sei se é mesmo privilégio talvez seria um peso na nossa vida saber todas as coisas você imagine só se eu soubesse um dia da minha morte eu acho que eu ia viver angustiado contando os dias ainda mais se estivesse próximo eu ia ficar desesperado para tentar livrar ia ser igual aquele filme esqueci o nome daquele filme que o pessoal fica fugindo da morte me ajuda aí, Nicolás não não é o chamado, não não é da Samanta não, é da morte o pessoal foge da morte mas sempre morre esqueci o nome do filme o pessoal fica fugindo da morte um dos filmes emblemáticos é aquele do avião o avião explodiu o pessoal o camarada teve uma visão premonição premonição Nicolás premonição imagina seria igual premonição a gente fugindo da morte a morte tentando nos pegar brincadeira essa parte com relação a isso mas na verdade Deus não nos deu esse privilégio de saber todas as coisas imagina Nicolás se eu soubesse que você está pensando de mim agora ou você que está me assistindo aí mesmo longe mesmo online eu pudesse saber assim ah o Renan está pensando isso de mim o João está pensando isso de mim ah tá então é assim que você pensa de mim eles seriam angustiantes Deus não nos deu esse esse tom né esse atributo de saber todas as coisas mas de fato a gente percebe no texto de Gênesis que desde o início o homem de alguma forma queria saber de todas as coisas né e foi aí que a serpente né o diabo ele enganou né é agora justamente nesse ponto né lá no versículo 17 do capítulo 2 no perdão no versículo 15 17 do capítulo 2 de Gênesis diz assim tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar e o Senhor Deus e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás então você imagina várias árvores você tinha várias árvores lá várias árvores vamos imaginar assim várias árvores de vários formatos de vários tamanhos e o que o homem tinha que poderia comer que poderia experimentar talvez várias frutas diferentes várias árvores mas existia segundo o texto de Gênesis uma árvore vou pintar aqui vermelho uma árvore estava no meio do jardim e dessa árvore o Senhor disse assim dessa árvore você não pode comer estou pintando de vermelho aqui mas não é maçã não então digamos que tem várias e várias árvores várias frutas diferentes várias espécies de frutas e no meio do jardim tem uma árvore que o homem não pode comer dela e Deus diz assim você pode comer de todas as árvores de todas as frutas qualquer fruta mas você só não pode comer dessa fruta aqui porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal e você vai ver que é justamente nesse ponto que a serpente vai dizer né lá no capítulo versículo 1 capítulo 3 mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim olha só pergunta capciosa da serpente né respondeu a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus e dela não comereis nem tocareis nela tem uma acréscimo aqui Deus não disse que não pode tocar disse para não comer mas tem uma acréscimo aqui de erva para que não morrais e aí a serpente pega justamente nessa questão né é certo que você vai que isso você acha que você vai comer essa fruta você vai morrer que história é essa você vai comer essa frutinha sabe o que Deus quer? Deus não quer que você seja igual a Ele que você saiba de todas as coisas por isso que o nome da árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal então é de conhecer e saber todas as coisas então já era meio que me parece que intrínseco no coração do homem o desejo de conhecer todas as coisas né de saber todas as coisas de ter o conhecimento de ser igual a Deus qual é a sua prepotência que a serpente claro é o inimigo das nossas almas né a gente não sabe muito bem o período de tempo na história ou antes da história ser história quando Satanás foi expulso expulso das regiões celestes né lá da corte celestial mas ele já de alguma forma queria destruir aquilo que a Bíblia nos ensina a gente aprende lendo a Bíblia que é a coroa da criação de Deus que é o homem né um ser racional que diferencia dos animais com o ser racional poder pensar poder formular questões poder polegares opositores né pegar as coisas enfim e aí ela vai dizer assim não você pode comer tem problema nenhum comendo essa árvore qual o problema que mal é nisso sabe qual o problema Deus não quer que você seja igual a ele porque se você comer você vai ser igual a ele e aí acontece justamente aquilo que Deus diz que quando comeres dessa árvore se comeres dessa árvore certamente morrerias e aí acontece entra no mundo uma palavra que é muito conhecida dos religiosos que é o pecado aí entra o pecado no mundo pelo primeiro representante imagine isso eram os dois era o casal né Adão e Eva Adão vem de Adão é um é uma uma palavra hebraica para dizer homem de forma universal por isso quando Paulo vai dizer assim o primeiro Adão ele não está dizendo só o Adão Adão mesmo mas ele está usando a expressão Adão que do hebraico eu acho que é assim eu não lembro bem como é que é o hebraico mas não vou nem arriscar escrever aqui no hebraico então a palavra Adão come de forma genérica então quando Adão e Eva Eva comeram desse fruto e ofereceu o fruto ao marido e os dois comeram o que que acontece imediatamente com eles imediatamente eles percebem que estão em luz né e vão se esconder e aí de forma poética o texto vai dizer que Deus passeava pelo jardim não sabe muito bem como é que é esse negócio né porque Deus é espírito não sei se eu acredito que nesse tempo é o tempo chamado tempo em que eles poderiam ver de uma certa forma Deus face a face né Deus está passeando lá e Adão vê a Deus e aí Deus pergunta por que quem quem fizeste saber que você está nu e aí ele pergunta você comeu da árvore aí malandramente né como na maioria aí você vê que o pecado já entrou né já entrou no coração de Adão que ele não reconhece o erro né ele chega não olha só foi a mulher que o senhor me deste né essa mulher aí ó que ela é ela que me fez comer e aí ela também não assume o seu erro né e diz não foi a serpente e aí tem a palavra de Deus com relação a questão da gravidez a mulher vai dar luz em dores o homem do sol do seu rosto vai ganhar um pão de cada dia o trabalho né porque de fato ali ele já tinha tudo não é que o trabalho é um castigo não a gente tem uma perspectiva muito errada do trabalho eu sei que tem muita gente que queria estar trabalhando né nesse período de quarentena não está sentindo falta agora do trabalho né mas o trabalho não é uma coisa não é um castigo né é porque o homem ali não precisava fazer as coisas ele já tinha tudo então a partir daí ele ia ter que arar a terra ele ia ter que cuidar da terra cultivar por isso que a primeira profissão é a agricultura né embora tenha um adagio popular que a prostituição é a primeira primeira profissão mas isso é história né história da carochinha a primeira profissão é a agricultura né que o homem vai passar a plantar e do seu suor do seu rosto para começar a produzir o alimento então o pecado entrou no mundo aí meu irmão e minha irmã você que nos assiste aí e os dois irmãos estão aqui a partir daí toda a terra toda a criação foi afetada então todas essas catástrofes e todas essas coisas que acontecem é tudo relacionado a isso ao pecado é o pecado pecado do gênero humano o homem passou a se corromper o homem passou a ter a morte eterna o homem passou a morrer de fato e ter a morte eterna então a partir desse momento houve uma separação houve uma separação então a partir do pecado houve uma grande separação entre Deus e a humanidade porque o pecado entrou no mundo através de um representante da humanidade onde fala Adão Adão porque aqui coloca-se a figura dele por causa do próprio nome porque significa homem de fato então a partir daí temos um abismo uma distância um abismo para que a gente possa chegar a Deus nós não temos mais esse acesso a Deus porque a partir da queda nós estamos em rebelião e não era para ser assim não era para ser assim se o homem de fato não tivesse comido do fruto eu já falei para você que não é uma maçã pode ser uma jaca poderia ter desenhado uma jaqueira aqui né pode ser uma jaca pode ser uma manga não sei que fruta era pode ser até uma fruta que não existe mais mas não era maçã então a partir do momento que entrou o pecado no mundo houve essa separação e o homem passou a ser está em rebelião contra Deus né então há uma rebelião há uma rebelião o homem está em rebelião contra Deus o homem não não consegue mais se achegar a Deus ele não consegue entender a vontade de Deus ouvir a Deus Deus o expulsa porque o texto vai dizer assim melhor que a gente jogue ele para fora daqui antes que eles comam da árvore da vida então de fato o homem foi criado para viver eternamente foi criado para viver eternamente mas a partir do momento da queda do pecado houve essa separação e a rebelião contra Deus então todos nós nos encontrávamos na situação de rebeldes e aí meus irmãos entram todas as calamidades do mundo fome miséria as catástrofes naturais porque como eu disse na semana passada a partir da queda a partir da queda de Adão a partir do pressuposto que o pecado está em todo gênero humano Deus não ficou na obrigação de salvar ninguém então de fato por isso que eu disse que a pergunta está errada a pergunta não é onde está Deus porque a culpa não é de Deus a culpa é do próprio homem então foi o homem que fez com que isso tudo entrasse no mundo e aí eu sei que para muita gente difícil essa ideia mas como é que Deus pode mas Deus não é amor Deus é amor Ele tanto é amor que João 3.16 vai dizer o que? João 3.16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então Deus é amor porque ele mesmo diante de toda essa situação ele resolveu dar uma chance ao homem da salvação mas se você for estudar a história bíblica que a gente pode chamar a história bíblica de história da salvação então se você for estudar a história da salvação que já começa lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 começa a história da salvação do homem porque porque Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher e aí a descendência da mulher vai nascer Jesus vai ser o verbo encarnado Deus vai encarnar em Jesus vai viver aqui morrer na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação mas toda a história bíblica perpassa pela história da salvação toda a história bíblica perpassa pela história da salvação então o tempo todo você vai ver Deus agindo de uma determinada forma primeiramente se revelando então Deus vai se revelar ao seu povo ele vai escolher um povo ele poderia escolher muitos povos mas ele escolhe um povo para se revelar aquele povo hebreu lá inicialmente ainda nômades um povo pequeno depois esse povo vai crescendo vai se tornar um estado vai ter aquele período lá de prisão no Egito depois vão ser libertos e a busca pela terra prometida mas você vai ver que em todo o tempo Deus vai dando oportunidade a um homem e o homem sempre sempre desde que desde a queda o homem vai em muitos momentos se desobedecendo a Deus isso vai acontecer de muitas formas a gente vai ter vários exemplos bíblicos na palavra de Deus em que o homem vai desobedecendo a Deus e vai cometendo seus pecados e aí esses pecados vão fazendo que o homem passe muitas provações e até hoje é assim então nada mudou de fato Deus permite o sofrimento porque ele não ficou na obrigação de salvar ninguém não é que ele seja mal mas isso é consequência do pecado isso é consequência do pecado então a culpa não está em Deus a culpa está no próprio homem então o homem é o culpado disso tudo não é Deus que é o culpado disso tudo é o próprio homem que é o culpado disso tudo o Adão o homem é o culpado de todas essas coisas que estamos vendo e presenciando até os dias de hoje e até o dia que Jesus voltava vai ser assim vamos então se a gente está vivendo essas questões de vírus doenças enfermidades aí né que está todo mundo aí usando álcool em gel nunca se usou tanto álcool em gel na vida né tem gente aqui que não precisa dizer assim eu estou usando agora eu já usava já usava né a gente sempre usou álcool em gel acho que é por isso que a gente quase não pega gripe né porque a gente sempre usou álcool em gel mas agora todo mundo está quase bebendo álcool em gel né está quase se embanhando de álcool em gel né enfim e a cidade virou uma cidade fantasma né você vai lá no centro não tem nada nada de nada mas isso sempre existiu na história da humanidade você tem lá a peste negra acho que é 1919 acho que é isso a peste negra que matou que desumou muita gente você teve aí a gripe suína você teve aí a Sars né você teve aí o HN1N1 então todas as calamidades vão continuar surgindo na vida do homem né porque o pecado entrou então a explicação está aqui não é Deus que permite ou Deus que não está colaborando com isso é o próprio homem então o pecado afetou toda a humanidade tem alguma pergunta aí? não? ninguém fez pergunta? então não tem dúvida eu fico feliz porque quando chegar o dia de eu perguntar vocês vão saber tudo que vocês não perguntam então quando não tem pergunta é dívida se não tem pergunta é dívida então eu posso perguntar depois não sei se vocês estão entendendo ah obrigado pela camisa a camisa foi a igreja que me deu foi a própria igreja que me deu descobriram que eu gosto de super heróis então me deram a camisa do batman né obrigado aí renan eu gosto também muito dela me deixa mais magra enfim então é a queda né essa queda do homem essa separação do homem essa rebelião do homem contra Deus então todas as consequências disso é o que a gente vive são os vírus das bactérias né as doenças a fome as crianças que nascem defeituosas as drogas tudo isso é resultado do pecado né do pecado humano e eu até falei na semana passada né uma coisa que tem acontecido muito na Europa a Europa que foi um país que berço do protestantismo do catolicismo também mas do protestantismo do cristianismo de uma forma geral virou totalmente as costas para Deus né virou totalmente as costas para Deus nós vivemos um período de idolatria muito grande no mundo não é só no Brasil mas no mundo e um secularismo muito grande nos países europeus lá tão ruim quanto a idolatria é o secularismo né é você colocar a própria ciência por exemplo como uma divindade né como sendo uma divindade uma personificação da divindade sendo adorada e idolatrada como Deus eu não sei se é verdade eu ouvi aí uma eu ouvi assim rapidamente um vídeo que mandaram de um pessoal eu acho que foi na Itália cantando um hino né cantando agora eu não lembro qual é o hino que eles estavam cantando mas o hino pedindo a Deus misericórdia e tal quem sabe né não seja uma forma de Deus estar dando oportunidade dos europeus voltarem e perceberem assim há algo além dessa realidade como eu falei na semana passada né o homem tem um senso divino nele tem tem um tem a semente da religião então ele de alguma forma ele busca mas a Europa se tornou tão secular que as pessoas acham assim ah acreditar em Deus coitado Nicolás acredita em Deus ele é um ser inferior ele ainda não não evoluiu né ele ainda não é uma pessoa evoluída ele ainda não tem uma mente evoluída porque coitado tadinho ele acredita em Deus ainda então o secularismo chegou com muita força na Europa também um pouco nos Estados Unidos nos Estados Unidos nem tanto mas também temos um pouco do secularismo lá mas lá ainda é um país por pior que seja ainda protestante e tem muitas igrejas e muita gente é orando nesse sentido para que Deus intervenha na história humana e Deus pode fazer se Ele quiser fazer se assim for da sua vontade Deus pode fazer porque há uma dentro da nossa teologia reformada existe uma uma doutrina que ela é muito falada e assim muitas vezes pouco vivida mas ela é muito falada e muito discutida dentro da teologia principalmente teologia reformada que é chamada soberania de Deus né soberania de Deus então Deus Ele é soberano Deus Ele é soberano então a gente acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas Ele sabe de tudo né Deus não é perigo de surpresa como tentou explicar aí o chamado teísmo aberto né teísmo aberto ou teologia relacional vocês já ouviram falar nessa expressão ela tem vários nomes né ela tem outro nome também teologia do processo teologia do processo são vários nomes para a mesma coisa porque em inglês é eu acho que é open teism eu não sei que falar em inglês em inglês me corrija aí depois teísmo aberto né então o teísmo aberto seria uma tradução direta dessa expressão que é a ideia assim na verdade foi assim uma como posso dizer existe uma coisa na teologia que a gente estuda chama teologia sistemática teologia sistemática é uma forma de você arrumar a fé você pega a bíblia pega os textos e você faz um corpo doutrinário a gente chama de teologia sistemática aí a gente divide a teologia sistemática né em vários assuntos a gente vai falar sobre soteriologia que é a doutrina da salvação a gente vai falar sobre ramartiologia que é a teologia do pecado aí vai falar de de enfim são vários assuntos né predestinação eleição né esses assuntos assim eles são tudo dentro dessa disciplina chamada teologia sistemática então a teologia sistemática alguns teólogos sistemáticos para tentar explicar ou tentar vamos dizer assim dar uma força para Deus para dizer assim poxa Deus não é mal né eles criaram esse teísmo aberto ou teologia relacional ou teologia do processo eles dizem assim é tem decisões do homem que Deus não consegue ter acesso olha só é até bastante perigoso né eles dizem assim olha tem decisões que as vezes o homem toma segundo essa teologia aqui tá que o homem toma que Deus é meio de surpresa aí Deus tem que dar um jeito né para poder Deus tem que dar um jeito para poder resolver as coisas porque o homem deu um vacilo né mais ou menos isso assim explicando em linhas gerais o que é o teísmo aberto ou teologia relacional evidentemente é um pouco mais profundo que isso que eu estou te falando mas é uma teologia que é de encontro de encontro né de encontro é quando choca então de encontro ao encontro é quando se une de encontro então ia de encontro de encontro a soberania de Deus porque se Deus se Deus é pego de surpresa e de surpresa ele não é soberano né ou atingia também a omisciência de Deus né Deus não sabe todas as coisas afinal de contas ele pode ser pego de surpresa mas é uma forma de explicar até as calamidades né que o homem mexe na natureza de alguma forma e aí Deus tem que dar um jeito para consertar tudo porque ele ele fez besteira né é mais ou menos isso mas de fato a gente acredita que Deus é soberano sobre tudo e tudo é permissão dele ele permite que essas coisas aconteçam não porque ele é mal mas porque o pecado entrou no mundo né e Deus não ficou na obrigação de me salvar não nem salvar você nem salvar nem salvar também não ficou na obrigação de salvar a gente né não era obrigação de Deus Deus poderia dizer assim não vou salvar ninguém não que se que vá para o inferno mesmo né é a expressão né se se dane nem ir para o inferno se fala para o inferno mesmo não estou nem aí não Deus ele é tão amoroso e misericordioso que ele disse assim não eu vou dar mais uma chance para esse pessoal né então aí temos o plano da salvação só que aí entra um outro detalhe né teologia você tem que saber estudar que senão você fica doido hein brincadeira então só que aí como Deus é soberano como a gente crê que Deus é soberano se Deus é soberano a gente acredita que ele pode aí que entra a grande polêmica dentro da da nossa teologia né que muitas igrejas que não são de linha reformada que não são de linha calvinista pulam nessa hora né que Deus pode escolher quem ele quiser para salvar quem ele quiser salvar porque se Deus é soberano sobre todas as coisas ele pode escolher quem vai ser salvo ou não e aí que entra um assunto que a gente vai estudar depois que é a predestinação né predestinação a gente vai estudar isso depois e eleição né são coisas parecidas mas não são iguais a gente vai ver isso depois eleição não é eleição que você vai lá no final do ano votar em outubro né é quando ele é esse ano outubro né tudo depende do coronavírus ele que vai decidir né se vai ser outubro ou não mas não é essa eleição que eu estou falando não tá essa eleição de Deus escolher quem quiser né então ficou claro aí para vocês né então assim as coisas acontecem por conta do pecado então o pecado entrou no mundo Gênes capítulo 3 explica isso muito claramente e você ler na bíblia você vai perceber que vai surgir todas as tragédias humanas obsídios tudo que você imaginar de ruim de pecado você vai ver que surge a partir da queda do homem e a partir daí o pecado entra no mundo e entra no mundo todas as perfeições que você ouvir né ouvir falar pode acontecer porque é o pecado é a corrupção do gênero humano nós de fato não somos nós não não conseguimos chegar a Deus por causa do pecado e aí que entra a obra da salvação que a gente vai falar um pouco mais adiante quando falarmos da salvação mais especificamente que aí a gente vai ver como Deus permite que o homem seja salvo e a gente vai tratar desses temas aqui mais polêmicos também né mas a gente não pode subestimar eu até falo isso né a capacidade do homem fazer maldade porque o homem faz maldade algumas pessoas ficaram falando aí a questão do vírus o vírus veio da China os chineses se lançaram de propósito alguns acham que é os Estados Unidos as teorias mas assim eu nem me espanto porque eu me lembro que a gente já morava no Rio na época quando aqueles chineses foram encontrados acorrentados igual animais quer dizer o cara chinês trouxe outros concidadãos deles chineses pra trabalhar aqui eu acho que era até uma confecção não lembro bem qual era o negócio do cara eles estavam fazendo um trabalho escravo com os próprios chineses deles o amigo pessoas assim contendâneas né a mesma coisa é eu morar nos Estados Unidos e abrir uma empresa lá e chamar os brasileiros pra trabalhar comigo só que ele chamou os caras pra trabalhar e colocou os caras acorrentados igual animal mesmo e eles estavam fazendo um trabalho escravo então a gente não pode se admirar se foi de propósito ou não a gente não sabe a gente não pode se admirar da capacidade humana de fazer maldade né pra conseguir algum benefício porque o pecado entrou no mundo e Deus vai permitir isso? vai vai porque ele não ficou na obrigação de salvar de acudir é pela sua misericórdia pela sua graça né a gente não sabe a gente não tem esse conhecimento nem Eva e Adão após comer o fruto teve o conhecimento de todas as coisas foi enganado mesmo pela serpente a única coisa que eles tomaram conhecimento foi do pecado da morte eterna da morte física mas não sabe todas as coisas não saberiam não saberiam dizer quando morreriam né não saberiam dizer quantos filhos teriam o que aconteceria depois deles não sabe porque a própria serpente os enganou nesse ponto né então todas essas coisas que nós vivemos hoje essas esclavidades tem tudo a ver com o pecado que adentrou ao mundo amém tem uma pergunta aí pergunta aí no youtube alguma pergunta no grupo sobre o que a gente está falando vocês tem certeza disso não tem pergunta que maravilha mas essa classe é maravilhosa eu fui abençoado estou na classe abençoada que ninguém tem dúvida fico muito feliz por isso que não terem dúvidas porque se não tem dúvidas eu posso cobrar depois né então eu quero aproveitar esse pouco de tempo que a gente tem antes de encerrar para lembrar da devocional não se esqueçam de fazer a sua devocional se você tem dúvida da sua devocional porque nem todos estiveram conosco na primeira aula né nem todos estiveram conosco aqui na primeira aula na primeira aula nós demos uma explicação que foi a aula presencial né foi a única aula presencial essa é a terceira aula nós temos aí mais nove aulas são 12 semanas temos mais nove aulas ainda então foram nessas aulas nessa aula inicial nós explicamos um pouquinho a devocional é um trabalho pessoal de a sós com Deus como a gente faz no retiro né lá você tem o texto e você escreve sobre o texto você não precisa escrever sobre o texto mas é um texto que é colocado ali para a sua meditação diária para você fazer um a sós com Deus ou com a família se quiser não há problema tem lá o texto bíblico inicial tem os dias né você vê lá conta de um a seis então você tem a contagem dos dias vai fazendo uma diariamente é uma por dia e ali você faz faz a leitura do texto bíblico que está ali inicialmente faz a leitura do texto que está ali que é uma proposta relacionada ao que a gente estudou né de forma assim bem light e lá embaixo tem um outro texto você fazer a leitura e a oração para você orar você pode fazer a oração inicial não tem problema faz a leitura e depois faz uma oração no final medita no texto bíblico assim faça a leitura com calma não faça aquela leitura correndo não né até porque agora você não teria muito tempo para tem nem que estar prestes para correr né que a maioria das pessoas estão em casa mesmo então leia com calma medita naquela palavra peça para Deus falar com você né e aquele texto é como se fosse uma mensagem para você e você faz a leitura do texto bíblico e do texto que está proposto ali diariamente que é uma forma de crescimento também para nos ajudar a entender um pouco dos assuntos se você tiver alguma pergunta que você ficou com vergonha de fazer ou não deu tempo de você fazer ou como lá você pode mandar lá no grupo que a gente vai responder no grupo ou deixa um espaço na semana que vem para trazer a resposta para essas perguntas se você tiver dúvidas sobre o que a gente falou aqui se você tiver dúvidas de alguma expressão que ele utilizou aqui ou se você tiver dúvidas sobre a devocional lá pastor eu não entendi isso aqui o que o texto quis dizer com isso o que essa palavra que o senhor colocou quis dizer você pode mandar a pergunta manda lá dentro do grupo a gente responde dentro do grupo até porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros que tem vergonha de perguntar irmãos perguntar é muito bom por que perguntar é bom porque todo aquele que quer conhecer ele precisa ser curioso então um bom pesquisador é uma pessoa que quer aprender ela é curiosa ela vai perguntar eu sei que às vezes as pessoas não perguntam não é porque não entendeu não é porque entendeu tudo melhor dizendo é porque fica com medo de perguntar não tenha medo de perguntar a sua pergunta pode ser a pergunta mais boba que você achar assim a quem é Deus então não é uma pergunta boba evidentemente essa não é uma pergunta boba mas é uma pergunta simples talvez você tenha uma pergunta simples e fique com medo de perguntar não tenha medo de perguntar pergunte fale mesmo que a gente está aqui para te ajudar a responder se eu não souber responder eu vou dizer assim meu irmão eu não sei mas me dá um tempo que eu vou pesquisar para te responder tá então o que você tiver dúvida quiser saber um pouco mais depois que passar esse período de discipulado eu vou mandar mais textos para vocês eu gostaria muito que vocês conhecessem um pouco mais da teologia reformada que é uma teologia belíssima e assim a confissão de fé era bom que vocês conhecessem bem a confissão de fé que é a nossa confissão de fé que eu vou falar depois que são os símbolos de fé da igreja presbiteriana do Brasil não são outras bíblias porque a nossa a bíblia é a única regra de fé e prática nossa mas nós temos símbolos de interpretação de fé que é o catecismo maior breve catecismo e a confissão de fé todos os três produzidos aí em Westminster depois da da Assembleia de Westminster tá bom então se você não tiver dúvida agora está terminando o nosso tempo a gente vai orar mais uma vez Deus abençoe você espero que você tenha aproveitado bem esse tempo em que Deus esteja aplicando a palavra no teu coração passou rápido demais engraçado a gente fica aqui eles na preparação toda os irmãos aqui o Jamilson e o Nicolas vem bem antes aqui para preparar as coisas mas o tempo passa tão rápido assim prepara tudo com muito carinho com muito cuidado nenhuma preocupação já estavam apertando uma campainha para descer já querendo testar as coisas mas passa tão rápido que bom que Deus abençoe você vamos orar de novo Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui juntos online juntos com nossos irmãos aqui obrigado pela tua palavra ó Deus ó Deus te pedimos que o Senhor aplique ela no coração sabemos que o Senhor é o Senhor de tudo é soberano sobre todas as coisas sabemos ó Pai que o Senhor não ficou na obrigação de salvar a gente mas o Senhor é tão bom que nos estangou a salvação e também te agradecemos ó Deus que apesar de tudo que está acontecendo sabemos que o Senhor tem o controle do mundo e de todos nós nas tuas mãos ó Pai nós sabemos que nada acontece por obra do acaso tudo tem um propósito eu sei que às vezes no momento que a gente está vivendo no meio do olho do furacão ou no meio do turbilhão dos problemas nós não sabemos muitas vezes dizer o porquê estamos passando por isso mas eu creio que o Senhor Deus como sempre tem feito na minha vida e na vida de muitos irmãos vai estar esclarecendo posteriormente o porquê de passarmos por certas provações abençoe nosso país ó Pai abençoe o mundo de uma forma geral mas especial nosso país estamos passando por esse momento tão difícil ó Pai tem sido muito difícil para aqueles que são comerciantes para aqueles que tem negócios ó Pai que estão tomando muitos prejuízos para muitos empregados ó Pai que estão em casa e não sabem se quando terminar todo esse processo se eles vão estar empregados de novo que o Senhor tenha misericórdia que o Senhor ó Deus entre com a válvula de escada que o Senhor faça cessar essa pandemia que possamos voltar à normalidade mas que possamos voltar ó Deus diferentes bem diferentes aproveitando melhor o nosso tempo porque de fato vivemos um tempo que a gente não tem aproveitado com a nossa família com os nossos amigos a gente fica muito tempo agarrado nas redes sociais muito tempo falando da nossa vida para pessoas que não estão nem aí para nós e às vezes nos esquecendo das pessoas tão perto e nos esquecemos principalmente do Senhor agora nós temos tempo para orar nós temos tempo para ler a Bíblia nós temos tempo para meditar nós temos tempo para te buscar em oração nós vamos aprender com isso tudo a dividir e administrar melhor o nosso tempo te agradecemos pelos nossos discípulos oh Pai obrigado pela vida de cada um deles que o Senhor esteja aplicando a tua palavra no coração deles e a convicção de dia após dia estarem na tua presença e de dia após dia crescer e se desenvolver espiritualmente crescer de glória em glória de fé em fé nós oramos em nome de Jesus amém amém Deus abençoe meus irmãos fiquem na paz um beijo no coração e domingo nós estamos aqui em culto público se o Senhor se permitir fiquem na paz e domingo 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 Obrigado.